Então, estamos... Isso, pode começar, estamos trabalhando. Então, boa tarde, né, gostaria de começar agradecendo aos membros da banca, ao Felipe. Estamos dando início, então, à sessão de qualificação da tese de doutorado do estudante Felipe Magalhães. Ele vai expor o texto, né, o conteúdo do texto e do trabalho que ele está fazendo. Eu acho que 20 minutos é suficiente e logo em seguida eu vou passar a palavra para os membros da banca, certo? Então, mais uma vez, obrigado e passo a palavra para o Felipe. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao programa, ao Samir e ao Daniel e ao Anderson, que aceitaram contribuir com o meu trabalho. Vou colocar aqui a apresentação. Foi aí? Tá começando. Pronto, eu já estou vendo. Se você puder ampliar o máximo aí na tela, melhor. Tranquilo aí? Tá. Ok. Aqui eu não estou vendo se está aparecendo, eu acho que sim. Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Tudo ok, Felipe. Está aparecendo bem. Ok. Tá bom. Tá, então, vou falar do problema. Sabe-se que o sistema de lógica modal elétrica possui os operadores necessários e possíveis, como o dual, né, isso aí a gente já sabe. E a implicação material, ela possui duas maneiras de a gente falar. Uma das maneiras é eu dizer que o antecedente é suficiente para o consequente, ou eu dizer que o consequente é necessário para o antecedente. Ok. Como a gente sabe que o sistema de lógica modal possui os operadores necessários e possíveis, a pergunta é qual é o papel do suficiente. Com isso, eu entrei em campo, né, e fui, fiz uma pesquisa e com isso eu já consegui definir o objetivo com, depois de um certo tempo de pesquisa que eu fiz. Então, eu defini o meu objetivo dessa forma, né, o objetivo geral do trabalho é desenvolver uma lógica da suficiência tomando como base a lógica modal, eu tenho três boas referências, né, que é o do Carnielli Pizzi, o Boi Segenberg e o Ruzzi Kresswell. O texto que apresenta o operador suficiente é o do Dante Olowska, né, nessa classe de álgebras da suficiência. E, para dar suporte a isso, eu tive que pesquisar os textos do Stone e o da semântica algébrica 1 e 2 do Leman. Com o objetivo específico, eu pretendo definir o dual, né, do operador suficiente quando necessário, assim como já é definido na lógica modal, entre o necessário e o possível. Depois, eu quero estruturar e exibir os esquemas de lógica modal com esse operador. Bom, Diante disso, a gente tem o texto do Dante Olowska, né, que ele apresentou algumas informações, inclusive, ele apresentou o operador suficiente, né, foi ele o ponto de partida. Aqui eu estou apresentando a cronologia do meu estudo. Então, considere BR um enquadramento, B é um conjunto, R é a relação entre esses elementos do conjunto, né, como está descrito aí, R de X são os ítons que pertencem a B, onde X se relaciona com Y. Então, R a menos uma escrita da sua inversa, e o ambiente é esse, né, eu tenho B gótico, né, está escrito aí na letra gótica como sendo uma álgebra booleano, e F é um operador modal, onde juntos eles compõem o que é dito uma álgebra modal. Tá, quem é esse operador modal, né? É uma função de B em B, que ele é dito ser normal, né, ou seja, ele leva o zero no zero, e ele é completamente aditivo, ou seja, ele preserva a operação de mais, né, ele é um homofismo. E ele apresenta um dual, ele chama esse F parcial, né, esse símbolo aqui, para diferenciar do outro F, e ele apresenta essa equação aqui que nós já conhecemos, né, na lógica, essa é a relação que existe entre o necessário e o possível. Então, esse operador modal, que ele falou anteriormente, é o possível, e ele é conormal, né, ele leva o um no um, e é completamente multiplicativo, tá, ele preserva a multiplicação. E ele também comenta um operador de insuficiência dentro desse ambiente, é um operador, é uma função de B em B também, sendo que ela leva o zero no um, e o G aplicado na soma se converte no produto de suas respectivas imagens. Além disso, ele apresenta uma versão algébrica do teorema da correspondência, que está presente no TRQL, de 85, onde ele apresenta o dual entre o operador necessidade e suficiência. Se o primeiro for de necessidade, o segundo vai ser de suficiência, e vice-versa. Tudo dentro da álgebra do Leandro. Ok, então, qual era o meu trabalho, né, era saber se existe uma objeção, se existe um isomorfismo entre essas duas estruturas. Se sim, eu posso trazer esse, essa definição, essa, essa informação, né, como uma definição para iniciar o, a minha lógica. Bom, então, eu tenho aqui o B gótico como sendo um sistema algébrico comutativo, associativo, né, no caso, comutativo com a, em relação às operações, em relação à operação de O, e se ele possui essa igualdade em relação às duas operações, eu digo que esse B gótico é um álgebra boleano, tá, isso é uma das informações fortes do texto do Stony. E a outra informação é que, ao exibir essas estruturas, um anel boleano, que tem as operações de mais vezes, possui o 0 e 1, no caso, a identidade, né, e o 0, junto com o sistema algébrico, que tem P ou a negação, o 0 e 1, eu sou capaz de trazer para a lógica aquela informação, né, do teorema lá do Telichelli. E ele exibe, né, como eu converto de um para outro, né, ele comenta, ele prova, inclusive, no seu artigo, esse isomorfismo através dessas, dessas equações. Então, tem, tem o isomorfismo, com isso, eu já me senti à vontade para montar o meu sistema. Então, o meu sistema, eu coloco as variáveis proposicionais, a contradição, a negação, o O, e o suficiente como primitivos, tá, coloquei a negação e o O para ficar de acordo com o que o teorema do Stony traz. Mas, no meu alfabeto, eu, além dessa, dessa, da minha linguagem definida, tem esses, tem essa assinatura, né, o i, implicação, teorema, se somente se, necessário, possível, contingência, não contingência, implicação estrita, ou se somente ser estrita, eu vou chamar assim, né, que ele depende da implicação estrita, o martelo citado e os separadores, que são os parênteses. Então, para as fórmulas, para as fórmulas bem formadas, eu tenho as fórmulas com o operador unário, né, que ele antecede aqui a minha proposição, no caso, para os unários, eu tenho a negação possível, o suficiente, necessário, aqui eu botei a não-contradição, mas também podem ter a contradição aqui nesse conjunto. E outra fórmula bem formada é essa, com essa estrutura, entre duas proposições, eu coloco os binários, que é o i, implicação, se somente se, implicação estrita, e se somente se, estrito. Tá, aí, vamos às definições, né, tem uma linguagem, o alfabeto, e como as fórmulas se comportam, coloquei as definições, né, os outros conectivos, como é que fica em função da negação e do ou, né, isso aí a gente sabe que é possível se fazer, então, esses três são da lógica proposicional, essa definição é a definição básica do meu texto, né, então, se o suficiente é primitivo, o necessário, p é necessário, significa que sua negação é suficiente, se P é possível, significa que P é insuficiente, e a definição 6, ela é o dual que nós já conhecemos entre o necessário e o possível. Ok, aqui eu vou falar um pouco mais rápido, aqui é a não-contradição, tá, aqui seria a contradição, desculpa, não é, esqueço que eu falei, é a não-contingência, essa é a definição 7, a definição 8 seria a contingência, e o índice N significa a interação de um operador luminário N vezes. A definição 10 e 11 são as, a referente à implicação estrita e o se somente se estrito, né, com esse novo operador, e o 12 e o 12 e o 13 são as extensões das duas anteriores. Aí os axiomas, esses três axiomas que vocês estão vendo é da lógica proposicional. Esses aqui são os axiomas modais com esse novo operador, então o A4 é o K, o A5 é o D, o A6 é o T, o A7 é o 4, o A8 é o B e o A9 é o 5. Tá, as regras, primeira regra é a da substituição uniforme, né, aqui também vou acelerar, porque eu sei que a gente já conhece um pouco dessas regras. A segunda regra é o dos modos pôneis, a terceira regra é a da suficientização, né, que é equivalente à necessitação, se alfa é um teorema, então a negação de alfa é suficiente. A regra 4 é o que é chamado normalmente de DR, normalmente tem DR1 e DR2, que o DR1 é em relação ao necessário e o 2 é o possível, né, então essa versão aparece só com o suficiente, e o R5 é a extensão do R4 quando eu aplico ele n vezes. com isso tem os sistemas, né, o K possui essas regras, esses axiomas, né, o A4 é o K, o KD tem o K e tem o D, o KT é o K e o T, e o 5 é o K, o T e o 5. Eu sei que tem mais sistemas, mas esses foram os sistemas que eu apresentei demonstrações no meu teste. E os teoremas que eu desenvolvi, suas respectivas demonstrações, são esses, né. Aqui eu vou passar um pouco rápido, né, então para o sistema K foram 21 teoremas, para o KD foram dois teoremas, o KD foi só um, e para o S5 foi um lema e um teorema. Em relação à semântica, então, considere um frame junto com essa função de valoração, né, que compõe aí o modelo, o nosso W é o conjunto de mundos, ele não é vazio, o R, ele é um subconjunto de W cartesiano W, tá, e a valoração, ele pega um elemento do conjunto das minhas variáveis, pega um dos mundos e ele associa zero como sendo falso ou um como sendo verdadeiro em relação àquela informação naquele mundo. E ocorrem essas quatro coisinhas aqui. Primeiro, dada uma proposição, no mundo W, ela é falsa ou ela é verdadeira. Agora, se a negação de uma fórmula em W é verdadeira, é porque ela é falsa e vice-versa. Se alfa ou beta em W é verdadeiro, significa que alfa é verdadeiro em W, ou então é o beta que é verdadeiro em W. E, por fim, se alfa é suficiente em W, significa que para todo mundo, todo W e todo W linha, na verdade é todo W linha aqui, tal que o W acessa o W linha, a negação de alfa em W linha que vai ser verdadeira. Ok, e nós sabemos que existe a relação entre os mundos, né? O K, ele tem uma relação arbitrária, o R, ele é serial, o T, ele é reflexiva, o B é simétrico, né? O 4 é transitivo, a 5, o 5 é euclidiano. E, em relação às considerações finais e recomendações, bom, eu apresentei a lógica modal elétrica com o operador suficiente, então, o operador necessário, ele tem uma associação com aquilo que é verdadeiro, o suficiente vai ter uma associação com aquilo que é falso, e eu tenho o possível que está ali, né? Ele não tem essa valoração radical, vou chamar assim, ele está intermediando entre os dois. Uma das vantagens é, ao meu ver, eu apresento o sistema de forma completa, né? E quando nós temos discussão sobre informações, sobre condições necessárias e suficientes, não se tem nada sobre o suficiente dentro da, não se tinha, né, dentro da lógica modal, e agora possa ser que tenha algum tipo de resposta para esse tipo de questionamento. Outra coisa que a gente pode considerar como recomendação para trabalho futuro é relativizar o operador suficiente em outras lógicas, né? Ele está, aqui ele está dado de forma absoluta, né, pelo fato da minha valoração ter só dois valores, mas aí a gente pode categorizar, distribuir essa suficiência como algo do tipo meio suficiente, quase suficiente, quase insuficiente, e como é que isso, né, seria? Então, eu preciso de outra lógica para fazer essa divisão. Terceiro ponto, pode-se aplicar o suficiente em conjuntos, né, aqui eu apliquei em conjuntos que eu digo, conjuntos de proposições, ou, enfim, de qualquer, assim, mais de proposições, na verdade, tem um texto do Nascimento, Feitosa e Graça, né, que ele trabalha com as consequências de um conjunto. Então, dado um conjunto, ele exibe um sistema baseado só nas consequências. Eu acho um ambiente interessante para se falar da suficiência que é mais voltado para o dia a dia, ou na própria ciência, no uso de forma geral, né? E, por fim, pode-se também procurar alguma coisa dentro dos aspectos filosóficos da informação. no seguinte sentido, né, dado um discurso, algumas coisas que são omitidas no discurso podem fazer diferença em relação à interpretação final dele, né, e baseado um pouco nos outros pontos, o que o suficiente poderia entregar esse tipo de... a resposta em relação a esse tipo de indagação. E é isso. E as referências principais para a construção desse texto, né, são essas, o do... O Brennan foi pouco, né, mas o do Carniel, o do Dante Olosca, o do Leman e o do Stone foram os que mais me influenciaram na construção do meu texto. E, por isso, eu encerro aqui a minha apresentação do que eu construí até o momento. Então, muito obrigado, Felipe. Eu vou passar a palavra, então, aos membros da banca para questionamentos, observações, críticas, né, e contatos. A gente tem uma regra de distância, né, no caso, então, usando essa regra, o Anderson seria o primeiro a falar. Eu passo, então, a palavra ao professor Anderson. Samir, começo agradecendo aí pelo convite, Felipe também, tá, por estar participando. Para mim, é sempre um prazer estar interagindo com a pós-graduação e com vocês. Vamos lá. A apresentação do Felipe me deixou... A organização da sua apresentação me deixou mais tranquilo. E eu esperava, assim, Felipe, que o modelo e o passo a passo da sua apresentação estivesse descrito no trabalho, no texto, né? Porque no texto você faz uma introdução, um capítulo zero, muito informativo, muito interessante, muito interessante, fácil de ler, certo? Você escreveu muito bem esse capítulo zero. Mostra bem como a lógica é importante ser bem estudada e trabalhada na filosofia. Mostrou bem como os sistemas lógicos são construídos e discutidos antes de toda a matemática, né? Foi muito interessante, é um capítulo que está bem construído. E aí, no capítulo um, você faz uma construção algébrica do operador de suficiência. E no capítulo dois, você já apresenta uma teoria formal da lógica modal elétrica, começando com a teoria formal da lógica proposicional, né? Na verdade, no 2.1, você faz uma base para essa teoria formal da lógica modal elétrica com a suficiência, a partir de uma teoria formal da lógica proposicional clássica e uma teoria semântica, né? Para que no 2.2, a partir das novas definições que você faz do operador de suficiência, você entrega, então, os sistemas modais. Então, a construção foi essa. E, assim, no capítulo dois, especialmente, eu acho que faltou muita informação. A teoria semântica, se ela é a base, ela deveria ser apresentada de maneira completa, bem como a teoria formal, tá? Mas nem mesmo a linguagem, ela é apresentada completamente como foi apresentada na apresentação agora, na sua fala, tá? Então, isso, para o leitor, eu, como estava lendo, fiquei bem perdido, fiquei com várias marcações aí para poder verificar a corretude, o que você estava querendo dizer, tá? E no 2.2, com as novas definições, eu imaginei que, com o capítulo zero tão bem construído, mostrando o porquê da modelagem matemática, construção da lógica a partir da matemática e tudo mais. e aí me faltou a contextualização do porquê o operador de suficiência seria realmente tão interessante ser formalizado, né? Se estudar, eu tenho uma lógica para tal. Então, isso foi o que mais foi forte para mim, porque talvez seja esse a justificativa para uma tese de doutorado, né? Que você justifique, então, você construir realmente e ter uma lógica modal com o operador de suficiência. Como você está fazendo os sistemas, cada um dos sistemas modais, a partir de uma definição do operador de suficiência a partir do possível e do necessário, claramente você vai conseguir a completude e a corretude desses sistemas tais quais são os sistemas modais aí. Mas que vale a pena ter algo claro sobre isso, certo? E essa questão da constitucionalização injustificativa, eu acho que precisaria ser melhor trabalhada. Tanto na apresentação, que eu sei que não dá tempo suficiente para tal, mas especialmente no texto, certo? O texto em si tem alguns coloquialismos que eu não, particularmente, eu não acho ruim, eu acho até bom, só temos que ter alguns cuidados que alguns coloquialismos eles chegam a ser compreensíveis em uma parte do Brasil e em outras partes não. Só tem alguns cuidados, fiz algumas marcações aí no PDF, tem pequeníssimos erros de conjugação, mas tem alguns erros de conjugação. E posso ir para o texto aqui para fazer algumas, alguns detalhes específicos para ver, para a gente apontar alguma coisa, ver se vale a pena apontar algum ponto para que você, que você trabalhe especificamente e me responda especificamente, tá? O que sirva, pelo menos, não precisa talvez nem responder, mas que sirva como exemplo do que eu citei, como possíveis melhorias. É, tô achando aqui na, na, na sessão 2.1, realmente, que valeria a pena definir o sistema, tanto, tanto a teoria formal quanto a, quanto a teoria semântica. na teoria, na, nos sistemas, quando você define depois no 2.2, os sistemas, os sistemas modais, você utiliza como axiomas todas as autologias da, da lógica proposicional, mas você, aqui, não precisa, você tá utilizando já os axiomas 1, 2 e 3, na sessão 2.1, tá? Que são os axiomas mais corriqueiros aí da teoria formal, construídos a partir da implicação e negação. Na página, alguns conceitos que você começa a utilizar que não são, que não, não são introduzidos anteriormente, como uma redução ser forte, uma redução ser fraca, tá? Eu acho que vale a pena detalhar esses conceitos. como você não apresentou, por exemplo, a teoria semântica de maneira completa, você apresenta o conceito de consequência lógica sem defini-la, sabe? Então, são coisas que seria resolvido apresentando a teoria completa. o conceito de extensão de um sistema lógico para outro na página 25, você apresenta uma frase dizendo, já na primeiro parágrafo, na verdade, qualquer extensão própria de PC é inconsistente, mas aí você se refere a uma extensão lógica porque você está definindo aquela lógica como um conjunto de tautologias e você está adicionando algo que não era tautologia ou você está se referindo a uma extensão como acontece na lógica modal proposicional para a lógica proposicional e, na verdade, você está aumentando e estendendo a linguagem, por exemplo, aumentando os conectivos, certo? Eu acho que um detalhamento sobre isso para dizer que conceito de extensão você está aplicando seria mais, ficaria mais compreensível. Na página comparando já na sequência aqui, já que já está aberto, você faz uma, a proposição 7, 8 e 9 você enuncia ela de maneiras diferentes. A 9 é a que, para mim, me parece mais comum pelo que eu leio nos artigos. Quando você faz uma proposição 8 mostrando que é uma equivalência lógica, você está querendo provar o quê? Que é um se, somente se? ou que você está, ou que essa outra definição é a que também vale? Tá? Para mim, a proposição 9 fica mais clara, que essa igualdade aqui, ela é satisfeita, né? Ela é válida. Bem, por fim, fiz alguns exemplos aqui, mas está tudo anotadinho, posso mandar tudo para vocês, certo? e você fez algumas apresentações de por onde continuar sua tese, que foram, algumas bateram exatamente com as considerações finais que você apresentou no texto, e outras você foi um pouco mais além, né? Em relação às do texto, claramente, você apresentar no texto você apresenta um outro conceito de suficiente, certo? E que não foi trabalhado no texto inteiro, né? E que aí, ao se ter algum trabalho sobre esse, de fato, qual é a relação entre eles, né? no segundo ponto de você estender a partir de outras lógicas, você introduz a possibilidade de fazer uma conexão com a lógica intuicionista, mas, ao meu ver, as variações do suficiente que você apresenta aqui, ela é muito claramente possível de ser modelada com a lógica difusa. Você está utilizando os próprios termos linguísticos que, geralmente, a gente utiliza quando a gente vai modelar um conjunto fãs, né? Então, a variável suficiência, a variável linguística suficiência, ela poderia ter um determinado conjunto de interpretações difusas aí, mais nebulosas, para eu ter um pouco, quase, um meio suficiente e assim por diante. Então, no final, a problemática realmente está dada, mas, depois de eu ler o texto, eu fiquei faltando, consegui responder, eu não conseguia responder qual era a tese que você queria defender, entendeu? Porque, para começo de conversa, tenha problemático, mas qual é a motivação de eu ter realmente uma lógica de suficiência? Tá? E aí, a terceira e última possibilidade de investigação que você apresenta no texto, são já também os aspectos filosóficos, mas essa é a que eu acho fundamental, eu acho que não tem como se ter uma tese sem essa, tá? Então, é isso, em resumo, eu procuro ser mais direto e repassar mais as informações no texto e tudo mais e ficar à disposição, mas, está aí alguns questionamentos, algumas perguntas e alguns alguns comentários sobre o texto e sua apresentação. De resumo, Samir e Felipe, eu fico, fiquei mais tranquilo com a apresentação, porque a apresentação ficou mais, bem mais estruturada e compreensível que o texto, sabe? Obrigado, obrigado pela atenção e passo a palavra de volta para vocês. Muito obrigado, Anderson, foram muito valiosas essas observações e as perguntas, os questionamentos, as críticas, se o Felipe quiser responder alguma dessas questões ou comentar também, eu passo a palavra agora para o Felipe. de fato, tem algumas coisas que eu preciso rever, a medida que a gente vai escrevendo, a gente acaba esquecendo alguns detalhes e é muito valioso isso, de sua parte, porque a gente tem outra ótica na hora de rever inclusive o próprio texto, a gente começa a observar que de fato ficou faltando esses detalhes, a gente sabe que quando a gente escreve um texto tem um momento que você lê mas não consegue enxergar o que vai lá, então é necessário que outra pessoa leia e observe um ponto que você olhe de fato. Mas assim, eu acho que é por aí mesmo, eu preciso dar uma justificativa melhor, a minha intenção inicial era exibir esse novo sistema, seria uma nova proposta de sistema, já com os três, não teria só dois, três, no intuito de responder alguns questionamentos que às vezes o suficiente aparece e a gente a quem recorre. Então eu tenho um sistema que tem informação sobre aquilo ali. E em relação a esse seu comentário do das minhas recomendações, essa que você fala que eu apresento uma nova definição, eu fiz uma investigação e eu não coloquei aqui, normalmente a qualificação o texto vai ser moldado ou vai ser acrescentado, essa é a visão que eu tenho. então essa proposta que eu coloquei aí é uma proposta que mais se aproxima com o que o suficiente, o significado mais forte do suficiente. O significado mais forte, o significado no meu texto é algo atrelado à implicação material, né? Se você observar bem, ele tem uma relação muito forte com a implicação material, mas ele não significa aquilo que basta, que é se você olhar os princípios de suficiência dentro da ciência, esse é o que mais a gente associa quando fala do suficiente. Então eu coloquei aqui uma proposta que o suficiente é baseado num conjunto de coisas, né? Então se você tem um conjunto de coisas que você disse que é suficiente, tire uma, deixou de ser suficiente. então eu vi um texto que trabalha, é um sistema lógico, mas ele trabalha com consequência de conjuntos. Então eu tenho um ambiente que eu posso, né? Assim, foi uma olhada que eu dei, Não cheguei a estudar fundo, mas eu vi que tem um possível estudo aí e uma extensão da minha definição de, da minha não, né? Mas da definição de suficiência de forma mais completa, né? Dando a todos os significados possíveis, a estruturação de todos os significados possíveis. Acho que é isso. E obrigado, Anderson, pelas colocações muito pertinentes, assim, os detalhes, assim, que realmente, às vezes, a gente passa batido e... Então, Mas, ó, vou te mandar a documentação, tá? Para vocês. Só um detalhe que eu esqueci de falar, eu senti muita falta das referências. Eu fiquei sem saber o que, de fato, tinha sido construído por ti ou já era realmente de conhecimento, né, geral? É, isso aí, assim, respondendo rapidamente, isso aí, eu pensei que o Samir, normalmente, eu tenho as fontes, mas eu normalmente coloco depois. Então, fica com a sensação que tudo foi eu, mas não, foi nada. Eu vou depois fazer, tiro um dia, coloca tudo e... Tá. Certo. Apesar de eu ser o orientador e fazer o papel de defesa, eu gostaria que o Felipe respondesse a pergunta do antes, que eu acho que é uma pergunta importante, sobre o, a justificativa do conceito de suficiência, né, que é, que é o, o fundamento da tese, né, digamos assim, o que faz com que a tese exista enquanto tese, né? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho desse ponto. Ok. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, chave, né, dessa minha investigação. É um termo, assim, que está implícito, né, o suficiente, ele não é bem evidenciado como necessário, por exemplo. Então, a minha motivação maior é dar um significado para ele e apresentar os sistemas, né? Eu acho que esse era... a minha intenção, né, que eu escrevi no meu objetivo, né, apresentar os sistemas com ele e... é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, no caso, eu vou passar a palavra agora para o professor Daniel, agradeço também todo o suporte, né, que o Daniel trouxe para a banca, para a qualificação, que possibilitou a qualificação seu hoje. Então, faça a palavra ao professor Daniel. Obrigado, eu que agradeço. Eu emprestei a sala, a sala virtual e contratei o cinegrafista. Só isso. Obrigado, Samir, obrigado, Felipe, pelo convite. é um prazer, uma honra estar na qualificação do Felipe. Eu li o texto com muita atenção e fiz muitos, muitos comentários mesmo, rabisquei demais, fiz mais comentários e sugestões do que é razoável eu falar aqui. Tá? Então, não se preocupe, eu vou falar só sobre os principais, mas eu vou mandar para você e para o Samir o meu rabisco digital aqui para os menores vocês irem olhando com o tempo, né? E eu também tive a mesma impressão do Anderson, eu estava um pouco mais preocupado antes da sua apresentação e na sua apresentação você, enfim, esclareceu e a fez de um modo um pouco mais organizado que o seu texto não estava não estava transparecendo, né? É, então eu vou seguindo, como eu fiz, eu fui rabiscando no texto, eu vou seguindo mais ou menos aqui as páginas do texto, não falando tudo, pulando algumas coisas e misturando comentários mais gerais com comentários mais pontuais, mais específicos. Mas, antes disso, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte, você, você, considera a lógica da suficiência uma lógica modal elétrica, ou seja, dos modos da verdade, mas, possivelmente, é um modo da verdade, necessariamente, é um modo da verdade, suficientemente, não me parece um modo da verdade. Eu, quando ouço a palavra suficiente, e leio e tal, você até poderia ter me convencido do contrário lendo o seu texto. Eu não consigo me desvincular da ideia de que suficiência é uma palavra relativa, ela sempre precisa estar em relação a alguma coisa, né? Tá bom, condições necessárias para algo, mas, além das condições necessárias, a gente tem a palavra necessariamente, né? O box é necessariamente, não é necessário. O losango é possivelmente, não é possível. E o seu quadrado preto, quadrado pintado, às vezes aparece branco, às vezes aparece preto, dependendo do fundo. Ele, eu tentava ler ele como possivelmente, e aí eu nunca conseguia entender as sentenças, possivelmente não, desculpa, suficientemente. Eu nunca conseguia entender as sentenças dando ao signo o significado que você pretendia, mas eu vou chegar lá mais para frente. Então, uma primeira, antes mesmo de ler o texto, eu já fiquei pensando, bom, suficiência não é alético. Tudo bem, não precisa ser alético, você pode ter classificado mal, não me parece alético, talvez você me convença de que seja, mas na minha, trazendo os meus preconceitos, as minhas preconcepções, eu não vejo suficientemente como algo alético, num primeiro ponto. Não sei se você pensou nisso. Algumas perguntas eu vou pedir para você responder na hora, outras, se você quiser anotar alguma coisa para falar depois, outras são só comentários gerais. você começa apresentando de cara os seus objetivos. É ótimo e não é. É ótimo porque eu já sei logo de cara os seus objetivos, mas não é ótimo porque eles ficam herméticos. Imagina, a sua pessoa, a sua tese vai estar num departamento de filosofia, várias pessoas vão ter acesso a elas, nem todas especialistas. É claro que a gente escreve para os especialistas, mas a gente deve ajudar os não tão especialistas você mesmo trabalha com duas áreas que nem todo mundo domina as duas. Quem é mais da álgebra talvez não tenha tanto interesse pela teoria da prova, quem é mais da teoria da prova talvez não tenha tanto interesse na álgebra. Em geral, a gente coloca os objetivos quase no final da introdução. A introdução começa com a motivação do tema, por que eu estou fazendo isso, o que é isso, de onde vem e tal, e aí depois que eu esclareci mais ou menos os temas, aí eu preparei o meu leitor para entender o meu objetivo objetivamente, com o menor número de palavras possíveis, como você fez logo de cara. Então, eu esperaria isso vir depois. E depois de apresentar os objetivos, de apresentar o tema, colocar os objetivos, eu esperaria uma apresentação do próprio trabalho, uma apresentação detalhada do trabalho, explicando, olha, no primeiro capítulo eu vou fazer isso, no segundo isso, no terceiro isso, no quarto, o seu capítulo zero, você juntou o capítulo de introdução com a própria introdução, tudo bem, não tem problema, ele é interessante, tem muitas informações bacanas, mas eu às vezes me perguntava quão pertinentes elas são para o seu, para o que você está fazendo mesmo, para o seu desenvolvimento. Elas, não é que elas não são pertinentes, mas elas não estão colocadas de um jeito no seu texto que essa pertinência apareça, se mostre. Parece que você, a impressão que eu tive é que você, bom, você começou historicamente, foi colocando as coisas, tal, de um jeito geral, mas eu senti aqui, não só aqui, não só na introdução, mas nos outros capítulos também, uma certa desorganização, ou, sendo mais específico, não uma desorganização, mas uma falta de sistematização. Aqui é menos grave na introdução, mas nos capítulos mais técnicos é mais grave, porque às vezes você não define todos os conceitos que você usa, você não apresenta, então, tá bom, eu sei álgebra, mas eu não sou um algebrista, eu sei lógica modal, mas eu nunca estudei em nível de pós-graduação lógica modal, então, mas eu me considero capaz de ler um texto de álgebra e de ler um texto de lógica modal se o autor me apresenta, faz as coisas passo a passo, tá? No seu, eu às vezes ficava perdido. E aí, às vezes, eu via que você, por não ter sistematizado, cometia erros, erros assim, evitáveis, né, que a gente poderia, poderia evitar, tá? Isso em termos de um comentário mais geral. Tá, isso aqui não precisa. Referências, você não pode escrever, você disse, ah, não, depois eu tiro um dia para colocar as referências, você vai ver, quando você for tirar esse dia para colocar as referências, ele vai durar uma semana, pelo menos, porque não é tão simples assim, você não pode pôr informações, informações históricas, ou mesmo sistemáticas, né, como você não, você precisa escolher uma anotação, escolher uma linguagem, em vários momentos eu falava, olha, o Felipe está confundindo linguagem com meta, linguagem-objeto com meta-linguagem aqui, as coisas estão misturadas, ele está chamando de tese algo que a gente deveria chamar de teorema, tá bom, ele pode chamar de tese, mas aí me explica por que ele está chamando de tese, ele coloca entre essas teses, não sentenças da linguagem-objeto, mas declarações da meta-linguagem e coisas assim, então, tipo, você usa o igual de um jeito que me confunde a cabeça, igual, o símbolo matemático de igual, no contexto da teoria da prova, ele é identidade lógica, se você quer usar a identidade lógica, você coloca ela no sistema, mas como você está lidando com lógicas proposicionais, identidade não faz sentido, então, a identidade é meta-linguística, mas ela aparece, quando você faz as suas provas formais, a coisa está bagunçada, elas estão, você comete alguns erros categóricos ali, nada que não seja corrigido, mas precisa, precisa corrigir, e no primeiro capítulo, você precisa colocar várias referências, aí, por exemplo, você comete um erro bobo, que se você tivesse com a referência do lado, você não cometeria, você disse que o Euclides geômetra foi discípulo do Sócrates, não, o Euclides que foi discípulo do Sócrates não foi o geômetra, foi o outro, o outro Euclides da escola megárica, tem dois, tem mais de dois Euclides famosos, então, passou tudo bem, isso não é, não é muito importante, mas não é legal deixar no texto, é fake news, alguém vai falar, poxa, o Euclides foi discípulo do Sócrates, que legal, não, não foi, não é importante para a sua tese, mas não é legal deixar, certo, e aí, com a referência do lado, enfim, com esse cuidado, você consegue, consegue evitar esse tipo de erro, eu tenho muita dificuldade também, tive muita dificuldade de acompanhar o seu texto, você escreve de um jeito muito sucinto, direto, assim, enfim, de quem vem da matemática, das exatas, mas tem certos momentos que você precisaria ser um pouco mais descritivo, um pouco mais explicativo, não economizar tanto nas palavras, assim, alguns erros que eu fui vendo, eu fui anotando, não estava procurando, mas alguns que pulavam, eu fui anotando, tá aqui, mas é mais uma questão de estilo, e aí é tão sucinto que às vezes fica confuso, então eu leio e não entendo, aí depois eu vou ver, ah não, ele falou isso, só que ele falou de um jeito que eu não percebi que ele estava falando, porque estava tão, tão fechado ali, assim, que não, não, não ficou claro. então, por exemplo, é, sei lá, só para dar um exemplo, na página, ainda na introdução, lá na página 4, no último parágrafo, antes de entrar no 0.3, no organo, é, esse parágrafo, ele está, é, ele está denso, né, se você quiser dizer tudo que está ali, você precisaria de uma página inteira, ou duas, né, sei lá, no começo dele, eu não consigo extrair dali, quando você fala do TT, do sofistas, nenhum critério para a verdade ou para a falsidade, ou mais embaixo, eu fico, é, confuso, eu não consigo acompanhar direito, é, é, a apresentação das respostas, é, de Platão, para as perguntas, para as três perguntas que você tinha colocado ali, ali, supostamente, nesse parágrafo, tem as respostas de Platão, as três perguntas que estão imediatamente acima, eu, eu tive uma dificuldade, eu acho que você tem que ter esse, esse capítulo introdutório, como bem disse o Anderson, ele é importante, ele traz informações valiosas, ele contextualiza, mas, é, ele, é, ele está fechado demais, aí, por exemplo, na página seguinte, você coloca o quadrado das oposições, e aí você escolheu formalizar, o, as sentenças do quadrado das oposições em primeira ordem, só que você usou, é, uma formalização, que está bom, até funciona em primeira ordem, mas, para quem está pensando na lógica aristotélica, não é a melhor, você tinha que usar dois, dois predicados para cada sentença, todo A é B, algum A é B, o todo A é B, você colocou para todo X, P, X, e aí, isso gerou algumas confusões, quando você, mais na frente, você tentou formalizar, isso, você precisou misturar indivíduo com propriedade, então, o M minúsculo vira maiúsculo, aí a coisa fica meio, meio ambígua, se você tivesse, as proposições categóricas de Aristóteles, falam só sobre propriedade, não falam sobre indivíduos, a gente, a gente coloca os indivíduos, porque, tipo, todo, todo ser humano é mortal, ser humano é propriedade, mortal é propriedade, a lógica silogística aristotélica tradicional não trata de indivíduo nunca, a gente, tudo bem, tem uma versão medieval que coloca os indivíduos lá, mas não é disso que você, você não está falando dessa, você pode, poderia até falar dessa versão, mas não está, e aí você mistura a letra minúscula com maiúscula, a coisa ficou mais confusa do que precisava, então, se você formalizasse aqui com dois predicados, do jeito tradicionalzinho, o mais simples, todo A é B, nenhum A é B, algum A é B, a coisa funcionaria de um jeito mais fácil. O que mais? Referências, todo lugar onde eu achava gritante a falta de referência, eu fui anotando do lado, mas não anotei todos. Um primeiro ponto importante aqui, quando você vai falar do, você diz na página, na página 7, na página 7, no, nesse parágrafo grandão que começa na anterior e continua na 7, você, aliás, é um parágrafo gigante, um parágrafo de uma página inteira, você tem a lei, você fala na metade, num dado, com isso é possível dizer que as gerais, as proposições gerais implicam as particulares convertíveis, exemplificando, disse que todo homem é professor, então, algum homem é professor. Pode ser também considerada a seguinte frase, todo homem é professor, então, algum homem é homem. Bom, todo homem é professor, algum homem, depois você até fala disso, mas todo homem é professor, então, algum homem é professor, é uma daquelas sentenças em que a lógica aristotélica diverge da nossa, a lógica diverge da clássica, da lógica contemporânea. Aristóteles considerava verdadeiro, se todo homem é professor, então, algum homem é professor. Se você transforma isso num argumento, seria um argumento válido, essa é uma sentença verdadeira, mas isso só é válido na lógica aristotélica, não na lógica clássica e naquela que vai dar a origem dos sistemas modais que você está interessado. Então, isso ficou perdido. Você até fala um pouquinho depois disso, do problema da importação existencial, mas você perdeu essa oportunidade aqui. E isso tem muito a ver com a metafísica de Aristóteles, né? Aristóteles, diferentemente de Platão, achava que as abstrações, elas eram isso mesmo, elas eram abstrações, abstrações do real, daquilo que a gente vê. Então, não faz sentido ter uma propriedade abstrata de algo que não existe. Já Platão, não. Platão via a coisa meio ao contrário, né? A realidade ideal das formas é mais real do que o nosso mundo, que é uma projeção imperfeita. Então, ele não tinha muito problema com isso. E a gente aceita predicados vazios porque a gente não fala de coisas que a gente não tem certeza mesmo se existe ou não e dá para falar com lógica, classicamente, inclusive, de propriedades que não tem, que não tem, que não são instanciadas. Às vezes, aparecem umas sentenças estranhas como consequência disso, tipo, todos os seres humanos com mais de 200 anos têm três peças. É verdade. Mas só é verdade porque não tem nenhum. Mas isso, enfim, é uma, é uma, é uma, é um sintoma que é importante, mas não é meio periférico, não está aí. Mas, enfim, você fala dessa sentença e parece que deixa passar isso. E aí, aquele erro, aqueles erros categoriais ou aquela confusão entre letra maiúscula e letra minúscula aparece na página seguinte, ali na 8, quando você coloca as sentenças e mais para frente. Tá, quem mais? Olha, isso, quando você coloca lá na tabela 1, considere M maiúsculo e M minúsculo o mesmo objeto onde maiúsculo é indicador do predicado e minúsculo é indicador do sujeito. Eu entendo o que você está querendo dizer, isso faz sentido, tem substantivos que a gente, tem palavras que ela tem uma variação predicativa, uma variação substantiva ou objetual, mas quando a gente vai formalizar, enfim, como você está usando as técnicas da lógica clássica de primeira ordem, isso fica esquisito, isso não funciona direito. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Aqui tem os comentários, depois você lê, não precisa, não, fontes, referências, pequeno erro aqui de notação, ok. Ok. eu já estou no capítulo 0, peraí. Tá aqui, ah, antes da, na página 14, antes de começar o item 0.5, quando você tira as, você faz o exemplo 2 e esclarece, você faz, tá, tá certo, eu fiquei na dúvida, mas será que isso é assim mesmo? Eu até peguei a folha, fiz as contas, não dá certo, as contas são essas mesmo, é isso. Mas eu achei que você foi muito rápido aqui, você podia ir um pouquinho mais devagar, demonstrar os passos que você usou aqui, mas lentamente. É o do todo ser humano é mamífero? Isso, exatamente, todo ser humano é mamífero, todo ser humano é mortal, todo ser humano é mortal. Aí você faz um pulo, né, tipo, um pulo mesmo histórico, você estava lá, no Platão, Aristóteles, nos primórdios, de repente você pula, pá, lógica modal, e aí, século XX, tudo bem que a gente, a lógica mesmo deu esse pulo, né, foi para o século XIX, não para o XX, não aconteceu muita coisa, mas aconteceu sim, muita coisa, você citou o Neil, né, na bibliografia de história da lógica, aconteceu muita coisa ali, entre os lógicos medievais, os escolásticos, nada muito radical, como um cálculo, uma lógica com o indivíduo, né, lógica de primeira ordem, mas aconteceu, então você fez um pulo muito, eu achei drástico esse pulo. ó, aí, você apresenta aqui, nesse item 05, lógica modal, você coloca os, os axiomas do Lewis, e aí, ó, para te dar um exemplo, cadê? Na, na, na página 16, a, a, o esquema E2, o segundo lá, bem no comecinho lá, você está, você está fazendo um esquema, né, LI é uma meta variável, LJ é uma meta variável, e você junta essas duas coisas com o condicional, com o condicional não, com a conjunção da linguagem ao objeto, não, aí você está misturando meta linguagem com linguagem ao objeto, ali é uma vírgula, é um E do português mesmo, tá? Isso aparece depois dentro das suas provas, essas confusões, que dá para corrigir, não é por causa disso que você errou tudo, mas está mal, mal escrita, várias delas, ou às vezes você, você faz uma prova minuciosamente, que, e às vezes você, você simplesmente apresenta, quando você simplesmente apresenta, é, vale a pena um comentário, né, de que, você só está apresentando, você não precisa provar absolutamente tudo que você coloca, mas o que você não prova, se você, se tem um texto básico, de onde essas coisas estão, você indica em algum lugar isso, se está espalhado, cada coisa está em um lugar, você indica, olha, o que eu não vou fazer, mas se você quiser dar uma olhada, está lá em tal, em tal lugar, tá? Estou dizendo isso por isso que aparece lá na página, mais para baixo, nessa página 16, você diz, a conjunção deste, do BR com o C10, isso equivale ao C11, o C11 equivale, tal, você coloca a formulinha lá, mas eu, eu escrevi, eu olhei e falei, por quê? Mostra, prova, ou indica. O que mais? não sei por que você usa a palavra tese no lugar de teorema, não sei também por que você usou posto completo, acho que você usou, não sei se algum autor usa, eu não conheço, eu penso em maximal, maximalmente completo, ou completude maximal, algo assim, eu nunca vi, mas eu não sou leitor da tradição da matemática, só da lógica, tá? Tá? Esse termo aparece no Carnielli. Ah, aparece no Carnielli, tá. Então, talvez fosse bacana indicar, eu nunca vi, fora do Carnielli, nunca vi em lugar nenhum, não tinha visto nesse livro do Carnielli. Então, eu achei que a sua introdução, ela, ela tá pela metade, no sentido de que falta você, falta você corrigir esses pontos, falta você apresentar o seu trabalho, ela, ela motiva, tenta motivar, mas ela ainda não funciona como uma apresentação do trabalho. Eu termino a introdução, eu não sei qual é, você falou seus objetivos lá, mas é, parece que estão, estão separadas as coisas, tá? Seria mais interessante elas, elas estarem mais unidas, e um pouco mais organizadas, assim. Eu acho que agora, depois da qualificação, enfim, com o tempo, com um texto base para, para, para trabalhar, você começa a trabalhar nesses aspectos de melhorar a apresentação dele. Eu escrevi um comentário aqui, meio longo, no final da introdução, depois, sei lá, não vou falar agora, não. O seu capítulo 2, não, o seu capítulo 1, desculpa, você considera ele terminado, esse capítulo de duas páginas, ou você apenas lançou algo que vai trabalhar depois? Eu escrevi, como se fala, bem objetivo. Ele, na verdade, ele apresenta o suporte, né, das ferramentas que, pois é, mas, eu acho que você, já que você veio de uma introdução, onde você estava apresentando tudo, eu acho que não custava nada você explicar isso que você fez aqui no capítulo 1. Você termina o item 1.2 com a proposição 1, dizendo que é o operador da suficiência, mas, bom, eu vejo isso, eu não vejo, eu não vejo suficiência, nem aqui, nem no capítulo seguinte, no capítulo de, não vejo suficiência em termos, você tem um operador, está lá, ele está bem definido, eu não vejo como isso significa ser suficiente, e aí, isso é um ponto que eu tenho, olha, quando eu leio, deixa eu já falar, quando eu olho para o seu operador, eu entendo ele como impossível, para mim, você não fez a lógica da suficiência, você fez a lógica da impossibilidade, olha, se você pegar o quadrado pintado e apagar, e no lugar dele, colocar a negação do losango, a negação do possível, você tem todos os sistemas do jeito que está, inclusive, do jeito que eles são conhecidos, pelo menos, meio pensando intuitivamente, meio fazendo as contas, é isso que eu vejo, e quando eu leio as sentenças em que aparece o quadrado pintado, elas não fazem nenhum sentido na minha cabeça, quando eu, no lugar daquele símbolo, coloco a palavra suficiente, elas fazem algum sentido na minha cabeça, quando eu, no lugar daquele símbolo, coloco a palavra impossível, e aí, todos os axiomas, todas as regras, todas as, fazem sentido, quando eu coloco a palavra suficiente, eu não sei do que você está falando, então, a minha dúvida, eu fiquei na dúvida, eu falei, olha, eu acho que eu não estou entendendo alguma coisa, eu acho que eu estou perdendo alguma explicação de por que o Felipe está chamando isso de suficiência, mas se eu estou perdendo essa explicação e eu li com, com, louco, super detalhadamente, é porque tem algum problema, pelo menos, ainda que você mantenha que é um operador de suficiência, você precisa justificar melhor isso, por que isso é suficiência, eu entendo que ele é dual, eu entendo que tem um isomorfismo, eu entendo o aspecto algébrico, eu entendo a definição sintática que você coloca, a versão S dos axiomas, as provas que você faz, eu entendo tudo isso, eu só não consigo entender aquele símbolo, não consigo interpretá-lo modalmente, como sendo suficiência ou suficientemente, e isso nunca, eu não consegui, então, na pior das hipóteses, não dá, mas eu acho que não é esse o caso, na melhor das hipóteses, você não explicou como fazer essa interpretação, então, isso precisa estar em algum lugar, tipo, chegou uma hora que eu não conseguia mais ler, aí eu falei, ah não, isso aqui é impossível, aí eu consegui continuar lendo. O que mais? Deixa eu pegar aqui, mas... Ó, lá na página 23, quando você está apresentando as teses, e você disse que tese era ou um axioma ou um teorema, você coloca lá, a 12, a 13, a 14, não são teses, tudo bem, são, porque elas são metalinguísticas, elas não estão dentro da linguagem objeto, a 12, a 13 e a 14, no final da sua lista, na página 23, você tem lá a dedução, então, são metalinguísticas, tá? Aí, às vezes, você usa igual, a identidade, às vezes, você coloca o sei somente sei, às vezes, aí, em vários momentos, eu fiquei confuso sobre o caráter formal aqui, já nesse capítulo, já de teoria da prova. Ó, um outro comentário geral, mas tem um ponto aqui que ajuda a exemplificar, que é o final da página 24, onde você apresenta o item 2, o primeiro parágrafo do item 2.1.3, decidibilidade, porque, olha só, quando você coloca, você tem que fazer algumas escolhas, você não precisa escrever para as multidões, se você quiser escrever para os especialistas, você escreve, mas a gente precisa fazer escolhas, então, do jeito que você apresentou aqui, ó, eu acho que esse é um ótimo exemplo do que a gente não deve fazer, por quê? Você está falando de dois métodos conhecidos, quais são mesmo propriedades dos, ah, sim, dos métodos para decidibilidade, a tabela de verdade e o tablo. tem muito mais do que dois, na verdade, ele vai ser decidível se tiver um algoritmo, um algoritmo qualquer que resolva, mas você fala um pouquinho das tabelas de verdade e dos algoritmos, só que você fala com um nível de detalhe que é insuficiente para explicar ou fazer relembrar desses métodos quem não está lembrando e é supérfluo, é desnecessário você colocar isso para alguém que conhece os métodos e que não precisa reler o que é uma tabela de verdade ou como faz um tablo. Então, você está aqui no meio do caminho, se você vai apresentar a tabela de verdade, como que ela funciona, apresenta devagar. Agora, se você acha que não precisa e eu acho que não precisa, não precisa apresentar nada, olha, tabela de verdade, se você, aí, vem as referências, se você quiser dar uma olhada em tabela de verdade, olha aqui o livro tal, o tablo semântico, a mesma coisa. Eu peguei esse parágrafo só para dar um exemplo, em vários momentos, por exemplo, no seu capítulo algébrico, que eu domino menos do que o de teoria da prova, eu, às vezes, eu segui, mas eu, às vezes, tinha dificuldade de seguir, de seguir, porque você condensava demais as coisas, as coisas ali. então, é como se você estivesse fazendo uma reportagem aqui, olha, só que é uma reportagem rápida. Não, ou você dá a fonte, olha, se você quiser saber disso, vai conversar com tal pessoa, ou então, você, você apresenta. É uma, claro, tudo que eu estou falando aqui, a não ser o que eu digo, que eu acho que está claramente errado, são sugestões, você não precisa de jeito nenhum acatar. Eu acho que esse tipo de texto não ajuda, ele é rápido demais para quem não sabe, e lento demais para quem sabe. por exemplo, a proposição 7 que você coloca lá, que até o Anderson falou, olha, a 7, a 8, ele achou estranho, a 9, ele é mais comum do jeito que está lá. Eu acho que aqui na 7, você está misturando linguagem com metalinguagem. Por quê? Por que isso? Você coloca a identidade no escopo do operador bicondicional ali, e a identidade para você é um símbolo metalinguístico, na proposição 7, no enunciado dela, a identidade para você é um símbolo metalinguístico e o bicondicional você definiu como é um símbolo definido da linguagem e do objeto, tá? Então, não é que está errada a proposição 7, mas ela está mal escrita aqui, ou está escrita de um jeito que pode gerar confusão. Outra coisa, o que é pós? O que é pós? Que é ali na primeira linha da prova. É postulado? É de possível. Então, mas o que significa isso? O que está do lado direito da prova é a justificativa da linha, né? Você está justificando essa linha por quê? Com o pós, por quê? O que você quer dizer quando você coloca a pós como justificativa da linha 1? é, eu coloquei como ela é tradicional, né? Essa informação, né? P sendo possível, equivale a a negação de p não ser necessária. ali, eu chamei de essa frase de pós. De pós. Ela não tem uma justificativa. Então, tá vendo? Isso formalmente está mal, porque isso, tudo que você coloca do lado direito ali na prova entre colchetes é a justificativa daquela linha. Então, a justificativa. E pós é o nome disso, dessa sentença para você. Só agora eu estou entendendo isso, eu não, lendo o seu texto eu não consegui entender. Na verdade, essa essa sentença da linha 1 ela é uma hipótese. Você começa com essa hipótese, você começa com o lado esquerdo e chega no lado direito. E depois se você começa no lado direito e chega no lado esquerdo você prova o C e somente C. Então, não é pós. Eu li aquele pós ali e eu comecei a procurar a regra. Aí, você vai dizer para mim não, mas eu disse que pós é o nome da sentença. Você disse, só que de um jeito tão abreviado que eu não entendi. Está escrito ali, em símbolos, aí tem a possível p igual negação de necessário não p entre parênteses pós. Bom, isso é pouco. Eu esperaria uma frase dizendo que isso é o nome. Eu vi isso, falei, o que esse pós está fazendo ali? Depois ele aparece ali na prova. Aí, eu fiquei confuso. E você precisa resolver o seu uso da identidade. Como você vai fazer isso? Aqui, eu acho que onde você coloca a identidade, nesse caso, seria a equivalência lógica. E onde você coloca a equivalência lógica, é a equivalência metalinguística. Então, você faz uma prova formal mesmo colocando a equivalência lógica nos dois, nos dois casos. não sei. Mas, é. Bom, isso vai aparecer mais para frente. Cadê? É, rapidinho. Eu tinha colocado essa. Na minha cabeça, eu tinha colocado igual, como sendo, por definição. Mas, eu vou repensar. Igual por definição, tá. É, realmente, chegou uma hora que até eu fiquei olhando, e agora eu uso igual, eu uso equivalente. Pode ser uma saída para você, porque, às vezes, a gente usa mesmo isso. Só que aí, todas as vezes que o igual é os, ou você diz logo no começo, de uma maneira inequívoca, que todo o seu uso do símbolo igual é igual por definição, ou então, quando for igual por definição, você coloca igual subíndice df. Aí, aí, tá claro que eu tô vendo igual, na, na, em programação, né, os dois pontinhos igual, que a gente sabe que é, que é a, a definição ali, tá. É, é, ó, aí você, no exemplo, no exemplo 5, é, outra coisa, o seu exemplo 4 e o 5, só pra falar, você disse, no exemplo 4, já que é um exemplo, é bom que o exemplo faça sentido, né, tenha naturalidade. O exemplo 4 é, é possível que os vivos se alimentem. essa frase equivale a, não é necessário que os vivos não se alimentem. Bom, é possível que os vivos se alimentem, é um, é um exemplo não natural, porque o natural é o contrário disso, né, é necessário, que, que é o seu exemplo 5, é necessário que os vivos se alimentem, significando que não é possível que os vivos não se alimentem. Então, você poderia alterar, só pra pegar um, um exemplo que, outros termos que façam sentido, no, no caso do exemplo 4. Aí você, a relação entre o necessário e o suficiente, é baseada na proposição 1, embaixo do exemplo 5, apresentada no capítulo anterior. Dessa forma, define, se aí você define, olha, necessariamente alfa é igual, suficientemente não alfa. E quando eu, ó, aqui é o primeiro lugar, né, você tá definindo pela primeira vez, eu não consigo, como assim, né, alfa é necessário, é igual por definição, a negação de alfa ser suficiente, não faz sentido em português, o que esse suficiente tá dizendo, pelo menos eu não consigo ver, quer dizer, e aí, quando eu vi isso, eu falei, bom, talvez ele tivesse deixado isso, você terminou o capítulo 1, nesse ponto, né, no âmbito algébrico, e você não escreveu nenhuma palavra, nenhum parágrafo pra explicar, é a que você coloca a definição, e também não, e continua, e ela me, eu não concordo com ela, eu brigo com essa interpretação que você tá dando, tá bom, eu posso estar errado, muito provavelmente eu tô errado, mas você não, não tá me ajudando aqui, é, eu acho que você tem que explicar, porque você, por que que você chama esse operador de suficiente, tá, é, e aí, quando eu vejo a, a proposição 8, né, enfim, eu vejo, essa definição, ela desafia o significado de senso comum da palavra suficiente, porque algo pode ser necessário e suficiente, condições necessárias e suficientes, mas ali você tá dizendo que, a, 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 alfa necessário é igual por definição a que não alfa é suficiente, né, então, é, aí quando eu vejo, quando, se eu olho pro que você chama de suficiente, penso em impossível, que a, que a definição formal claramente diz isso, eu olho, olha, se alfa é necessário, não alfa é impossível, ah, e faz sentido, aí eu consigo ler, é, eu consigo dar uma interpretação pra isso, então, cadê, eu tava dizendo, eu não entendo, é, eu não entendo de modo absolutamente claro o significado, é, não, a palavra suficiente, eu entendo o significado dela sempre relativamente, eu não entendo de modo claro, o significado da palavra suficiente, absolutamente, como um operador unário, tá, e isso tá, tá um pouco claro, que você, você precisa, de alguma maneira, é, esclarecer. o que mais, deixa eu pegar aqui, chegar aqui em alguns pontos, você não colocou o nome do não, você colocou o contingente, você falou do não contingente na apresentação, no texto não, aí eu fiquei pensando, o que que é isso, aí depois eu vi que era não contingente, quando o texto foi, aí eu vi, eu já corrigi, tranquilo, mas é, bom, aí você, deixa eu chegar aqui num ponto, num ponto importante, cadê? Alguns, em alguns momentos, ainda antes, um pouquinho antes do ponto importante, em alguns momentos, você me deixa confuso com a relação entre definição e proposição, então, por exemplo, ali na página, é, é, você, logo depois da definição 7, é, você, a partir dessa definição, é, é, é possível gerar o axioma TS, você demonstra ali rapidinho, aí você diz, colocar o operador não contingente, tá, outra coisa, não ficou claro que PC quadrado, ou PC qualquer coisa, é a lógica proposicional só com o símbolo, é isso, né, se eu tenho os axiomas só da lógica proposicional, eu enriqueço a linguagem com o novo símbolo, eu tenho o que você chamou do, do PC quadrado, do PC, do PC suficiente, do PC necessário, ok, aí, conseguiu-se definir PC, é, mais TS, em contrapartida, considerando somente PC suficiente, a definição 7 é inválida, olha, se 7 é uma definição, ela não é inválida, uma definição é uma definição, eu estou definindo algo, é, e ponto final, é, o que eu acho que você quis dizer aqui, é que, é, é, a definição, só, você está querendo dizer outra coisa aqui, uma definição é uma definição, ela força-se a si mesma, uma definição nunca é inválida, o máximo que pode acontecer é uma definição incompatível com o seu contexto, ela torna o contexto contraditório, inconsistente, alguma coisa, se eu pego lá na lógica clássica e defino alguma coisa que, que não vale, eu defini, tá bom, eu quero definir que, é, conjunção é idêntico à disjunção, eu defino, o que que eu fiz? eu produzi algo inconsistente, algo que vai gerar contradição, mas não cabe dizer que a definição, é, é, não é válida, é, então, então, o fato de você ter conseguido deduzir TS, né, o, é, da, da definição 7, então, se você tem a definição 7, consegue definir o T, o T suficiente, né, o TS, a partir da definição 7, significa, que o sistema proposicional, é, com a, o triângulo para cima, é a não contingência, né, o proposicional com a não contingência, é mais forte em termos modais, do que o propos, o proposicional com o necessário, ou, ou mesmo o proposicional com o suficiente, é isso que você, que você fez, mostrando isso, olha, que ele, que ele não, ele não é equivalente a eles, ele é mais forte, ele é equivalente ao T, ao T, ao sistema T, porque ele inclui, entre os seus teoremas, o TS, você coloca aquela definição, e, e, e já consegue obter, é, o TS, sem nenhuma regra, é, regra modal, e aí, ó, ainda nesse ponto, cadê, o que você chama de proposição 13, o que você chama de proposição 13, na página seguinte, na página, eu apaguei o número da página aqui, 31, não me parece uma proposição, me parece uma definição, ó, KS mais delta, é uma extensão própria de KS, consistente, sem somente ser delta, não é provável em KS, ah, bom, você está dizendo que ela é consistente, bom, eu fiquei na dúvida, se era uma proposição, por causa da palavra consistente, ou se você estava definindo, porque, olha, é proposição ou definição, precisa provar, não está apenas definindo o vocabulário, e veja, que tem um problema, porque você está chamando de consistente qualquer extensão, que inclua algo que não é provável, então, você terá extensões consistentes e inconsistentes, se eu incluo algo que não é provável, e chamo aquilo lá de uma extensão consistente, eu posso incluir algo que gera uma contradição, e estou chamando de consistente, então, talvez o que você esteja fazendo aí, é provar, que não, acho que não, que vai ser sempre consistente, eu acho que não, porque se você colocar uma contradição clara, direta, você não vai ter algo consistente, então, primeiro, eu acho que tem um erro na formulação, e segundo, eu acho que isso é uma definição, e não uma proposição que necessite de ser provada, mas não sei, se eu estiver errado, você pode me corrigir. Outra coisa que me confundiu, você apresentou o KS, isso lá na página 32, você apresentou o KS, primeiro, com a implicação, com o consequente da implicação principal ali, na mesma ordem do antecedente, então, suficiente, não, alfa implica e beta, implica, insuficiente, não, alfa, implica insuficiente, não, beta. aí, logo abaixo, você apresenta o KS, sem falar nada, depois, mais para baixo, você fala, só que você troca, na proposição 14, então, quando você define o sistema K, você coloca KS de um jeito, e na proposição 14, você escreve KS de outro jeito, você inverte a ordem do consequente, tira as negações, e tira as negações, aí eu li isso, não dá na mesma, você prova isso, mas para frente, você prova que eles são equivalentes, eu vi isso, só que eu vi isso depois, né, então, eu estou olhando aqui, eu falei, opa, é um KS ali, outro lá, e eu não vi direto, de cara, que você tinha trocado a ordem, do condicional do consequente, que eles eram o mesmo equivalente, então, eu falei, não, está tudo errado, não, não está tudo errado, só que você, podia ter usado sempre a mesma definição, ou se fosse trocar a ordem, ter dito que trocou a ordem, antes de trocar, tá, bom, aí tem um ponto mais sério, que aí eu acho que é erro mesmo, você precisa ver com calma, o seu uso, o seu uso, da regra de suficientização, ou a versão do suficiente da regra de necessitação, você faz vários usos da regra de necessitação, ou suficiente, eu vou falar necessitação, mas é o SUF, tá, SUF, pronto, você faz vários usos da regra SUF, nas provas que você apresenta, e vários deles estão equivocados, porque você só pode aplicar a regra SUF, quando você tem um teorema, no meio da prova, se tem alguma hipótese dependendo lá, se aquela, se a sentença, pega aqui na proposição 14, na proposição 14, aqui no finalzinho, na última linha da página 32, você aplica, nesse caso você aplicou, você, não, nesse caso não tem problema, porque você começa a sua prova com um teorema, tudo bem que é um teorema de outro sistema, mas tudo bem, com um teorema, e aplica a regra de suficientização na 2, que veio desse teorema, então, ali não tem problema nenhum, porque tá tudo, tá tudo provado, não tem hipótese nenhuma, mas, por exemplo, quando eu vejo essa aplicação da regra, você fez mais coisas aqui, né, você deu um passo maior do que a própria aplicação da regra, porque aplicar a regra significaria simplesmente colocar um quadrado preto e uma negação, aí abre parênteses e escrever tudo que tá escrito em dois, só que não é isso que aparece ali como resultado, então você deve ter dado mais passos ali, ou não, ou eu tô equivocado. é porque são dois surfs, tem um surf que é todo maiúsculo, e esse surf, que só o primeiro é maiúsculo, é a definição do suficiente. E o outro surf é um dos surfs? É a suficientização. Qual é o? Tem um momento que eu falo isso aqui, na proporção 14, um pouquinho acima, na mesma página aí, da proporção 14, um pouquinho acima, depois da palavra metateorema da dedução modal, tá vendo aí? Certo, tô vendo. Além disso, o símbolo surf maiúsculo é considerado como uma regra de suficientização, como o outro logo acima, diferente de surf, que só o primeiro é maiúsculo. Que se refere a qualquer um dos surfs apresentados na proposição 8. Pois então muda esse nome, por favor. Tudo bem. Ele me deixou confuso. Não, quando você falou, eu pensei, você quer ver, ele trocou. Eu troquei. Não, trocou não, é questão do saldo maiúsculo, mas tá bom. Então, você tá chamando de surf, a proposição 8 é só uma equivalência, certo? Não, proposição 8. Ah, tá bom. É porque eu... Aquela coisa de resumir a palavra, mas enfim, eu entendi. É. Proposição 8. Ah, menos mal. Eu achei que tinha um monte de erro nas suas provas por causa disso, né? Tá, então... Ok. Depois eu apago os rabiscos que eu fiz te cobrando desse ponto. Surf, aqui tudo pequeno. Ok. Ah, uma coisa que eu não entendi, que você... Bom, quando você faz a proposição 14, você tá provando KS, DS, TS, 4S, enfim, as versões S a partir das versões tradicionais. Mas você precisa fazer a volta também, né? Por quê? Porque você muda algumas coisas. Olha, quando eu olho lá pra... Sei lá, pra... O BS e o 5S, onde na versão tradicional tem necessário e possível, na sua tem dois suficientes, né? Então, eu fico desconfiado. Ah, tudo bem, você provou pra mim que a sua versão, o BS, é consequência da versão clássica, da versão tradicional. Agora, como você modificou a forma, né? Eu queria ver o oposto. Será que isso aqui é tão forte quanto aquele? Você teria que ter uma prova de baixo pra cima. E você tem ou não? Pensou nisso ou eu não vi? Não, não fiz, mas é fazível. Certo. Porque, por exemplo, eu fiquei desconfiado no BS, no 5S, em todos esses em que aparece necessário e possível, e você trata o possível como suficiente também, tá? Acho que tem mais algum além desses dois, mas não importa. O caso é esse, já tá... Já tá dito. Ah, tá aí. O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Tá, aí eu olhei as provas, os teoremas, tirando esse ponto que eu achei que tava errado, não, tá ok, não tem... não tem grandes... grandes problemas, eu anotei mais algumas coisas, e vi a sua definição da semântica lá no final, tá ok. A minha principal pergunta pra você, Felipe, que eu acho que você precisa esclarecer, além dos pequenos erros que eu vou te mandar tudo aqui pra corrigir, você precisa esclarecer por que que o que você chama de suficiente, suficiência é suficiente, suficiência. Qual é a interpretação, o significado disso? E outra coisa, como você começou com um isomorfismo, bom, se você tem um isomorfismo, você tem o seu sistema, ele vai ser idêntico aos sistemas, aos sistemas conhecidos. Isso tem algum valor, mas talvez se ele não fosse idêntico, se ele fosse diferente em algum sentido, se você não tivesse o isomorfismo que você tem, talvez tenha mais ganhos do que perdas aí, porque, sei lá, se você pensar em enriquecer, em fazer o sistema com alguma variação, talvez tenha mais ganhos do que perdas, porque do jeito que tá, a sua tese faria mais sentido pra mim se eu ficasse convencido de lê-la como as lógicas da suficiência, se essa interpretação de suficiente entrasse e eu conseguisse entender. Aí, tudo bem, o seu trabalho foi, olha, a gente pode pensar nisso em termos de necessariamente, em termos de possivelmente, mas também em termos de suficientemente. Agora, uma outra justificativa, uma outra força pro seu trabalho poderia ser, olha, essa lógica da suficiência, ela não é isomórfica às lógicas da necessidade, da possibilidade, ela é mais curta desse lado, mais comprida daquele, tem algumas diferenças, e aí eu tô propondo um outro tipo de modalidade, como a gente tem as outras modalidades, tem a modalidade deontica, que é diferente, a modalidade epistêmica, enfim, outras modalidades, você poderia ter a modalidade da suficiência. Como eu já fiquei desconfiado logo de cara que suficiência não é aléptico, eu pensei que, no início, que o seu sistema não seria isomórfico, seria de uma outra modalidade, mas não, ele é isomórfico, então, quer dizer, se ele é isomórfico, eu preciso ver a suficiência ali. Se ele não é, tudo bem, se tá propondo alguma outra coisa, nem é tão urgente apresentar esse, essa relação. Mas tá aí, tem um monte de coisa que eu anotei, eu passo pra você, pro Samir, e principalmente, assim, facilitar a leitura, corrigir algumas coisas, escrever um pouco mais, colocar as referências, mas tá no caminho, vai terminar. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel. É, assim, uma leitura bem detalhada, eu acho que são observações que realmente vão enriquecer o trabalho do Felipe, em vários sentidos, né? Eu acho que são muito importantes, devem ser levadas em consideração e respondidas nas próximas versões, no caso. Então, eu agradeço muito a participação do professor Daniel e passo a palavra ao Felipe, caso queira responder e comentar alguma dessas perguntas e observações. Obrigado, Daniel, pela essa leitura com a sua lupa, né? Como você mesmo comentou. Mas, você tocou num ponto, assim, que pra mim não é tão simples. Quando você fez esse questionamento do suficiente em relação a ser ou não alérgica, ao ver a abjeção, ao ver que tem um operador lá e eu podia trazer pra cá, eu não consegui abstrair desse ponto ainda. Assim, a gente vê a mecânica acontecer, mas, de fato, eu acho importantíssimo, eu já espremi a minha cabeça, procurei significados aleatórios, assim, é como eu falei. Só te cortando, mas já rapidinho, porque se você tirar a palavra suficiente e colocar a palavra impossível, sempre que você vê a caixa preta, tudo funciona às mil maravilhas. Verdade. Não, de fato, sendo que uma coisa que eu percebo é que esse operador, ele é associado diretamente ao comportamento do suficiente da aplicação material. Então, esse é o recorte que eu vejo, assim, mas eu vou pensar, vou ler, vou procurar, assim. Inclusive, eu paguei uma matéria com Gisele e meu interesse em pagar, porque Gisele trabalha com lógica antiga, né? Gisele, o que significa o suficiente lá no mundo antigo, né? Tem alguém que trabalhou com isso, porque isso, se tivesse esse acesso, tem, leia o texto tal, isso ia me dar uma luz forte, talvez eu respondesse essa sua pergunta, inclusive. O que eu encontro é o... O professor Anderson pediu a palavra, mas aí pode finalizar a sua explicação. Mas, de fato, é isso que eu vejo é outro sentido na aplicação do suficiente, é aquele que basta, aquelas condições que eu tenho, eu tenho que ter aqueles elementos, e não, ele não casa essa que apresenta no texto, então eu tenho que pensar, assim, e realmente dar uma resposta em relação a isso, mas, obrigado. Pode falar, eu tenho deixado marcado aqui, justamente na definição dois, quando você coloca a definição do suficiente a partir do necessário, e eu tinha colocado um comentário justamente nesse sentido, para tentar explicar a partir da implicação material, mas que eu não tinha conseguido explicar, certo? Porque, pela implicação material, o necessário que, se ele fosse a condição necessária da implicação material, ele não poderia ser falso, ele teria que ser, ele seria suficiente se fosse verdadeiro, né? Então, teria que ser, por exemplo, necessário alfa igual a suficiente alfa. e, do contrário, na proposição nove, aí, talvez a gente conseguisse pegar pelo lado da suficiente, se é suficiente alfa, então, a gente não poderia dizer também que seria impossível alfa pela proposição nove, que, na verdade, teria que ser, seria, se é suficiente, seria necessário, seria possível, seria, bem, se é suficiente alfa, ele está do lado da implicação material, ele está na condição, no antecedente, bastaria que ele fosse falso, ou seja, eu também não conseguiria chegar na proposição nove, eu tinha colocado essa nota para ti, para tentar explicar, com a esperança de que eu realmente tivesse, você estava com algum conceito além do que eu estava imaginando, entendeu? Mas, perguntei que o material também não tinha conseguido chegar nele, nessa definição que se apresenta, né? Do suficiente. Então, olhando a proporção nove, se alfa é suficiente, pensando assim, pela semântica, então, alfa é falso. Olha, a nove é literal, se alfa é suficiente, então, ele não é possível. Ele é falso. Ou seja, é impossível. Sim. Eu acho que o sentido é aí. Mas, pela condição, pela implicação material, é possível que ele seja verdadeiro. E ainda assim, a implicação é verdadeira, entendeu? Se ele estiver na condição de suficiência, se ele estiver no antecedente. é isso que eu consigo enxergar pela explicação identificativa pela implicação material. Mas aí, você está pensando nas possibilidades de tabela verdade. Mas, por exemplo, se você pega a frase, alfa implica beta, qual é a equivalência? Não alfa ou beta? Então, o não alfa, porque nessa implicação você tem um o aí. Quando é que eu tenho uma verdade? Na implicação material, Estou falando da implicação material. Quando é que você tem uma verdade? Quando um dos dois é verdade. Ora, o antecedente, falso, o não alfa, o não antecedente, verdade, é uma opção. Ou, o consequência é verdadeiro. É nesse sentido, assim, eu sei que você mentalizou como se fossem opções, mas, mas, nisso que eu acabei de falar, não sei se ficou claro. Para mim ficou, mas ele não chega a ser impossível. O alfa não chega a ser impossível, entendeu? Eu acho que é. Não, mas é porque, na minha cabeça também, porque por definição, negação possível alfa, ou seja, não é possível alfa. Tudo bem, mas como o não alfa, é nesse sentido que eu estou dizendo. O não alfa, ele pode ser simplesmente, o alfa, ele pode ser verdadeiro e o beta também verdadeiro, né? Sim. Então, não é impossível o alfa. É possível o alfa. E, ainda assim, você tem implicação material. Mas a negação está fora do possível, não está no alfa. Não, mas cada um está falando uma coisa, ele está falando da implicação e você está falando da proposição nova. Eu não, ah, bom, eu estou olhando para a proposição nova, desculpa, atravessei aí, desculpa, Anderson. Deixa eu ver. Samir, Daniel, posso fazer uma outra reflexão em cima disso? Sim. Porque no texto, o Felipe apresenta que o conceito de insuficiência, ele estava sendo já trabalhado em outros, em outros, em outros textos científicos, mas não com o mesmo conceito. Bem, você pode conseguir aí justificar com a palavra suficiente que é isso mesmo, né? Porque eu imagino que você veio aí da, da, da álgebra de Stone que definiu o operador suficiente dessa forma, né? É, é, claro, tem que, tem que se achar esse conceito, mas caso a gente não, caso não se consiga, é, talvez verificar uma outra palavra que o defina melhor, né? Não sei. Uma pequena reflexão aí, já que também já tem outros, outros textos científicos que trabalham com suficiência sendo outra coisa. ou então o que seria um trabalho mais longo, não sei se daria, mas, por exemplo, se você mostrar que o seu sistema pode ser a lógica básica de, de base do que outros autores estão falando sobre a suficiência, você já está me mostrando, ó, Daniel, você está errado, isso aqui é, é, é suficiência mesmo, não é, não é impossível. É, assim, a interpretação que eu fiz inicialmente, quando ele, quando eu vi a primeira vez que ele viu, que ele colocou lá que a suficiência e a impossibilidade eram equivalentes, né, que eu percebi isso, eu pensei um pouco e, e, tentei digerir, né, essa informação, e eu percebi que é esse, esse é um dos pontos fortes do trabalho dele, é porque eu acho que ele não está, o próprio Filipe não está vendo isso, que, assim, se você pergunta qual é, o Daniel tem razão, talvez em português a gente não utilize esse conceito, conceito de suficiente no sentido absoluto, o suficiente independente da, assim como a gente utiliza o necessário. Eu acho que a pergunta que o Filipe poderia colocar no trabalho, que ele está procurando, é essa, como seria o conceito de suficiente absoluto se nós quiséssemos ter tal como a gente tem o de necessário, né, e essa pergunta respondida formalmente, surpreendentemente, mostrou que esse suficiente absoluto é o impossível. O texto que você está procurando, Filipe, é o discurso de metafísica do Leibniz, você vai ter que ler esse texto, né, é esse texto que vai fundamentar, porque lá que está a noção de razão suficiente, suficiente, e é uma, e ele faz um, uma espécie de complementação da noção de causa aristotélica, que a causa aristotélica tem mais a ver com o necessário, e aí ele propõe uma razão suficiente que tem mais a ver com o possível, né, o Leibniz, e o discurso tem que ser por aí, talvez você fazer, trazer um discurso filosófico sobre essa noção de suficiência, né, e quando a gente pensa, aí, para eu tentar digerir melhor, assim, esse conceito, eu pensei, é isso, né, você tem um condicional, né, o falso implica o verdadeiro, né, o suficiente implica o necessário, quando você tem um necessário absoluto, o necessário absoluto só é o caso na verdade absoluta, o suficiente absoluto só é o caso na falsidade absoluta, a falsidade absoluta é de fato impossível, né, é, assim, pode não ser interessante, ah, a gente já tem o conceito de impossível, por que que eu uso de suficiente? Mas de fato a gente tem os dois conceitos, tem o impossível e tem o suficiente, né, de fato os dois conceitos existem, eu acho que o, um dos méritos desse trabalho do Felipe é o fato dele descobrir que esses dois conceitos acabam sendo, se colapsando, né, e ele deferir, eu acho, assim, que ele deveria defender essa posição, né, pode ser ruim por um lado falar, é só isso, né, é só trocar suficiência por impossibilidade, é, é só isso, é uma equivalência, mas para chegar a essa equivalência tem um outro processo, né, é um trabalho, eu acho que tem uma justificativa também filosófica, via Larmes e demais autores que ele poderia usar mais para frente para melhorar essa construção. mas você falando agora, Samira, eu concordo, é isso mesmo, olha, a suficiência absoluta, ela só ocorre na impossibilidade, que também tem a ver com a questão da informação, né, que seria a totalidade da informação, quanto mais informação a gente tem, mais perto do, do absoluto e, por mais contraditório que pareça, do impossível a gente está, então, de fato, faz sentido isso, mas isso precisa aparecer no seu texto, não só isso, como precisa aparecer também uma motivação para chamar isso de suficiente, então, essa motivação precisa ser dada, porque do jeito que está, a palavra está gratuita, a gente olha para aquilo e vê aquilo, eu, lógico, vejo aquilo como impossível, a negação do possível é impossível, acabou, mas aí, se você me motivar, né, colocando um pouquinho na sua introdução essa história, falando da informação disso que o Samir falou, pronto, eu não vou ficar cabreiro, vou ler tranquilo o texto. Está sem, está sem som, Samir. Então, tá, o Felipe quer responder mais alguma coisa, quer comentar mais alguma coisa? Não, a priori só agradecer mesmo as contribuições de todo mundo, eu acho que tem muita coisa para fazer agora, mas, é isso. Está certo, então, a gente teria que ir para uma outra sala, eu preparei um link aqui, eu posso, eu não sei se o Daniel já tem também, está sem microfone, você está com o microfone desligado, Tânia. Desculpa, não, eu não preparei outro link, não, eu fecho a câmera, o microfone, vocês, se ficarem abertos, fechem a câmera e o microfone, para a gente não sair no YouTube. está certo? Beleza, eu vou passar o link aqui no chat. Tá bom, e você fica aí, Felipe, a gente já volta. Será que foi? Foi, foi. É esse mesmo. antes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto